A Cardoso surgiu aí, estou falando em 2009, 2010, há seis anos atrás, com outros materiais, inclusive, a princípio com alumínio, e os quadros são feitos tanto para o mountain biker como para o ciclista que vai utilizar como meio de transporte, e isso é uma coisa que está crescendo, para o ciclista de estrada também e para o cicloturista, principalmente para o cicloturista, acho que é um cara que procura muito uma bicicleta para atender sua necessidade específica, e uma bicicleta que o mercado brasileiro nunca importou, até hoje tem muito poucas pessoas que importam e que comercializam e que conhecem isso. Olha, as variáveis são basicamente as características antropométricas de cada pessoa. O europeu tem a perna mais comprida e o tronco mais curto, o oriental, perna mais curta e o tronco mais comprido, há uma altura de selinho diferente e uma mesa que vai ser mais para frente ou mais para trás. Aí a gente está em São Paulo, que veio o alemão, veio o japonês, veio o português, veio o negro, tem o... Então as pessoas são muito diferentes, muito diferentes. O que a gente faz é uma adequação, porque às vezes a pessoa fica muito esticada, isso gera dores que ela vai perceber depois de muito tempo que ela já está utilizando isso. Estar com o equipamento adequado à sua capacidade, ao seu corpo é fundamental. Então é uma bicicleta que eu faço bastante, é cheia de detalhes, é muito gostoso fazer. A gente gosta muito de bicicleta. A gente gosta muito de bicicleta. Obrigado.